Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente tá aqui, mano, na addon que vocês simplesmente amam e, velho, é literalmente a addon mais famosa de Pokémon que já existiu em todo o mundo aqui do MCP. E exatamente, mano, a gente tá falando aqui da PokéCerp que teve uma atualização incrível, mano, e eu quero muito mostrar aqui pra vocês essa atualização, então sem muita relação, bora lá. Bom, a gente vai entrar no mundo aqui e já aparece aqui o Dr. Oaki, ou o Professor Pokémon, como vocês quiserem chamar, e ele vai tá aqui dando bem-vindos pros jogadores novos. Então, a gente clica aqui em Accept e aqui, basicamente, você vai tá selecionando a sua geração de Pokémon inicial. E, bom, como vocês sabem, eu entendo muito bem de Pokémon, então eu já vou ir lá na primeira geração, porque é a primeira geração e é literalmente a única que eu conheço. Bora lá, mano, primeira geração, a gente tem aqui o Bulbasauro, o Charmander e o Esqueiro. Esqueiro é foda, né? Esqueiro, Esquiddle, 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 Enfim. E aqui que tá, mano, nessa primeira geração teve uma modificação, além desse menu todo em geral, que já é uma coisa nova da atualização, tá? Caso vocês não perceberam ou não conheciam a Adon antes, isso aqui é uma coisa nova, antigamente era bem diferente o jeito de escolher seu inicial. Agora tá muito bonito, isso que importa. Bom, além desses três iniciais, que normalmente é só o Bulbasauro, o Charmander e o Esqueiro, a gente também tem o Pikachu ou o Eevee. De qualquer forma, a gente pode tá selecionando agora entre o Pikachu e o Eevee. O Eevee é meu Pokémon favorito, pra quem não conhece, e pelas suas várias evoluções que ela tem, que é simplesmente incrível. Mas eu vou tá pegando aqui o Pikachu por... puro protagonismo mesmo. Então o Pikachu é você que eu escolho, meu parceiro. E bom, aqui a gente vai tá confirmando se a gente quer mesmo o Pikachu ou não, então eu aceito o Pikachu e accepte de novo. Prontinho. Agora a gente começa a nossa jornada com 16 Pokébolas, 32 Pokécoins e a nossa bússola, que vai ajudar a gente, já já eu explico pra vocês com o quê. Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a gente tá aqui no mundo de Pokémon. E numa atualização muito incrível da Pokécerp. Então, pegue sua mochila, pegue suas Pokébolas e vamo pra aventura. E mano, olha só que da hora, velho. A gente acabou de encontrar uma Ponytá. E mano, a gente nasceu num bioma muito interessante pra encontrar Pokémons, principalmente Pokémons de fogo. Igual, por exemplo, a gente encontrou essa Ponytá aqui, que velho, que Ponytá linda, velho. A Ponytá tá muito bonita mesmo. Mas vamo pras alterações da Adon, né, velho. Agora, a gente não tem mais aqueles tantos de Pokémon que a gente fica no nosso inventário. Agora, se você quer colocar o seu Pokémon no mundo, você tem que acionar ele pela bússola, velho. E olha só, eu cliquei aqui no Shift segurando essa bússola e o Pikachu apareceu ali. Ou pelo menos, a Pokébola que o Pikachu tá dentro, ela abriu. E pra colocar o Pikachu, segurando o agachar, né, mano. A gente clica aqui com o botão direito ou segura na tela pra quem tá no celular. Vem em Pokémon e aqui Send Out Return. Que no caso seria enviar ou retornar Pokémon. Então, no caso, como ele tá dentro da Pokébola, ele sai pra fora. E mano, olha só que Pikachuzinho lindo, mano. O meu Pikachu tá muito fofinho. E tem algumas interações que a gente pode ter com o nosso Pokémon. Além de colocar ele pra sentar e levantar, a gente pode também pegar a bússola aqui e dar um tapinha nele. Que, obviamente, você não vai dar um dano no seu Pokémon. É basicamente pra abrir esse menu aqui. E você pode acariciar ele. Sai esses coraçõezinhos. É basicamente pra fazer amizade com o seu Pokémon. Batendo nele de novo aqui, abre de novo o menu. E você tem outras opções, como remover item, caso ele esteja com algum item. Ou então, colocar ele no seu ombro. Que, mano, sim, exatamente. A gente fica com o Pikachu sentadinho no nosso ombro, mano. Olha que coisa mais linda, véi. Isso aqui é muito fofo. E quando a gente agacha, ele sai do nosso ombro e vem pro chão de novo. Mas, enfim. Você anda com o seu Pikachu ou o seu Pokémon do jeito que você quiser. Mas, Pikachu, e aí? O que mais que você pode fazer, mano? Ah, é claro, né, mano. Também temos a batalha Pokémon. Que a gente pode estar selecionando. Só que, é, não tem muitos Pokémons aqui perto. Então, Pikachu, vem pra cá. Pikachu, a gente vai lutar contra essa Ponyta. Então, espero que você esteja forte, mano. Se essa Ponyta parar de fugir da gente, vai ser maravilhoso. Só que acho que ela tá tímida. Bom, eu acho que eles se encararam. Então, vai dar certo. E olha só. Agora eu posso estar selecionando qual ataque o meu Pikachu vai usar, mano. Então, eu vou usar esse Tecroer. Que, basicamente, eu não entendo muito bem de qual dano que é qual. Mas, mano. Vocês viram isso? Que cinemática da hora, velho. A gente pode simplesmente estar selecionando aqui qual ataque que a gente vai dar. E o Pikachu vai lançar esse ataque, mano. Isso aqui tá simplesmente sensacional. E caso eu queira capturar esse Pokémon que eu tô batalhando. Basta eu tá atacando a Pokébola. Que também vai ter essa cinematicazinha da Pokébola girando. Se a gente pega ou não pega. Eu acho que eu vou pegar. E eu peguei a Ponyta, mano. A Ponyta tá aqui dentro dessa Pokébola. Agora, capturei ela. E é isso aí, Pikachu. Essa foi a nossa primeira vitória, carinha. E não foge não, cara. Volta aqui. Eu, hein. Pikachu tá com medo de mim, mano. Não, 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 não. Calma aí, Pikachu. Vamos dar um descanso pro nosso Pokémon e deixar ele retornar, né, velho. Eita, coloquei a... Meu Deus, mano. Não era isso que eu queria. Eu queria que o Pikachu retornasse. Mas eu acabei colocando a Ponyta. Tá, calma. Aí, agora sim. O Pikachu voltou pra Pokébola. E a Ponyta tá aqui, mano. A Ponyta é um Pokémon muito lindo. E sim, como eu disse pra vocês. A gente não tem aqui, infelizmente, né, mano. Os Pokémons como ícones. Pra gente tá colocando manualmente. Igual a gente fazia antes no Criativo. Porque agora, mesmo no Criativo, os Pokémons não aparecem. Então, eu acho que não dá mais pra roubar Pokémon na hora que a gente quiser jogar assim, né, tia, velho. Por exemplo, você quer um... Um... Articunus? Não dá pra spawnar ele no Criativo, mas... É, meu patrão. Agora você vai ter que jogar no Hard mesmo, velho. Você vai ter que caçar o Articunus no bioma de neve montanhoso ainda. Então, boa sorte pra você. E, Ponyta, pode voltar pra Pokébola também, minha parceira. Porque acho que já deu, né? Ana, apareceu a evolução da Ponyta. Simplesmente a evolução da Ponyta. Ah, meu Deus, velho. Que da hora. Encontrei um bioma de savana e um bioma plano. Aqui a gente vai encontrar outros Pokémons de outros tipos. Então, bora procurar aqui algum Pokémon pra gente mostrar pra vocês melhor aqui a forma de capturar Pokémon. Eu acabei tendo a sorte de spawnar um Poké Center, basicamente, né, velho. Que a gente pode estar conversando com a Enfermeira Joyce. E ela vai estar curando nossos Pokémons. Se a gente clicar nesse botãozinho. Olha só. A Enfermeira Joyce pode curar nosso Pokémon aqui. Como o Pikachu tá machucado, já curei ele de uma vez. E agora eu posso ir embora. Uh, e não foi só isso que eu encontrei, não. Achei uma estrutura nova, velho. Essa aqui eu não conheço. Quero estar vendo o que ela tem aqui de novo, mano. Vamos entrar aqui. Porque a gente, com certeza, tem que explorar, né, velho. E, é. Tem muitas coisas aqui, mano. Ah, é tipo um Cassino Pokémon. Caraca. É mais ou menos um Cassino Pokémon. Que bonitinho, velho. Olha isso. É, spawnei todo o Cassino Pokémon. E aqui? Bom, apertei esse botão e não veio nada. Mas, enfim. É, achei um Cassino Pokémon. Olha só. Apostei aqui um dólar Poké Coin, mano. E, é, eu não consegui nada. Vou testar de novo. Eu sou apostador, galera. Eu acredito. Ih, consegui um diamante. Ih, tá rico, rapaz. Ah, moleque. Quem achou que eu não ia ganhar? Pior que eu acho que diamante aqui não serve pra nada, mas tudo bem. Mano, achei um Pokémon de pedra aqui. E era isso que eu queria mostrar pra vocês, velho. Outra coisa nova que teve aqui na addon. Além das cinemáticas aqui, pra capturar Pokémon, pra batalhar. A gente também tem essa nova barra de vida pra mostrar se o Pokémon tá morrendo ou não. Isso aqui é muito útil. Vocês não fazem ideia o quanto. Mas, enfim. Mostrando de novo a cinemática aqui de captura Pokémon. Olha só. Eita, essa aqui é a primeira que você tem que acertar, né, mano? Então, quando a gente lança a Pokébola, a câmera já se aproxima da Pokébola enquanto ela gira. Vamos ver. E, é, eu acabei não conseguindo capturar o Pokémon. Mas nada que uma Master Ballzinha não resolva, não é mesmo? Então, a gente já pega aqui o que é Master Ball. Master Ball. A gente taca Dali na Master Ball, Dali na Master Ball e Vapo. Ih, eu peguei a Pokébola errada. Mas, enfim. Vamos ver se dá certo ou não dessa vez. Eu tô sentindo que vai dar. Não deu. Então, o Master Ball nele e... Nossa, agora... Aí é foda, né, mano? Aí é foda. O bloco atrapalhou a minha câmera. Bom, obviamente pegou, né, velho? A Master Ball, ela não tem erro. Peguei o Pokémon aqui, mas eu vou tentar aqui. Eu vou tentar nele aqui de novo. Prontinho. Aê, agora dá pra vocês verem aqui como é. E olha só. A Master Ball também funciona perfeitamente pra capturar qualquer Pokémon, seja lendário ou não. Aí você vem, clica com o botão direito segurando na tela e GG. E começou a spawnar vários Pokémons diferentes, mano. Como esses passarinhos aqui, que esse aqui eu esqueci o nome. Mas, enfim. De qualquer forma, tem um Ratatá ali na frente. Tem aqui um NPC, que serve pra gente estar batalhando. E na Pokédex, mano, a gente também consegue observar alguns Pokémons. Caso você queira estudar os Pokémons que tem na Adon, você consegue ver por aqui. Por exemplo, tem o Bulbasauro, o Venossauro, o Ivysauro, temos o Charmander, Charmeleon e o Charizard. E vários outros Pokémons pra você observar. E clicando aqui no nome do Pokémon, você consegue ver algumas opções aqui, algumas informações sobre ele. Inclusive, olha só quem spawnou ali, velho. Que coincidência. Tem literalmente um Pidioto aqui, velho. Caraca. E a gente tem muitos Pokémons nessa Adon, velho. Literalmente muitos Pokémons. Olha só o tanto de Pokémon que tem aqui. Inclusive, muitas evoluções também. Caso vocês queiram aqui um vídeo completo, com tutorial ensinando a jogar Adon, como evoluir Pokémons agora, já que tudo mudou, né? É importante. Onde conseguir os Pokémons mais lendários, ou então pseudolendários, mano. Como o Lapras também. O Lapras é um Pokémon muito lindo, que eu gosto demais. Se você quiser aprender a conseguir o Lapras aqui. E, mano, eu posso fazer um vídeo aqui, ou quem sabe até uma série no Poké Drop. Ou, mano, tem até o Mewtwo. O Mewtwo é sensacional. Eu posso estar fazendo um vídeo pra vocês. Então, basta vocês deixarem muito like nesse vídeo e muito comentário também, pedindo o que eu vou ensinar. E, mano, olha só o que eu acabei de encontrar, velho. Eu acabei de encontrar aqui um Poké Stop. E é claro que eu vou estar pedindo esse Poké Stop, né, mano. Já vou roletar aqui o Poké Stop. E, meu Deus do céu, já bate nas bolinhas. Bate nas bolinhas e eu consegui mais Poké Bola. Ah, GG. Quebra. Aí. O ruim desse Poké Stop é que a gente tem que, literalmente, sair batendo nas bolinhas. Mas, enfim, eu consegui Poké Bola e dinheiro. Já tá bom. E, bom, a única coisa que eu não gostei dessa atualização foi, literalmente, que a gente não consegue nem sumonar aqui os Pokémons. Porque eu queria muito mostrar pra vocês aqui os lendários. Queria mostrar os pseudos lendários e tudo mais. Mas a gente não consegue nem mesmo com o Barra Summon, mano. O Barra Summon aqui, ele simplesmente não funciona. Infelizmente. Olha, eu vou tentar escrever um Eevee aqui, ó. Que, no caso, é com dois E. Aí. O Eevee não funciona, ele não spawna, infelizmente. Então, não dá pra mostrar os Pokémons que tem na Addon. Mas vocês conseguem observar esses Pokémons aqui pela... Meu Deus do céu, morri. Eu ia falar pela Pokédex. Então, é isso. É, vocês conseguem observar pela Pokédex. Mas, enfim. De qualquer forma, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais da atualização, porque teve uma mudança radical aqui na sistema de batalha e também na de captura Pokémon. E isso ficou muito bom. E é nóis. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e fui! Chegou! Piu!